Salve tropa, muito boa tarde, meu nome é Hugo, tenho 19 anos e nesse ano de 2019 eu fui aprovado no concurso da ESA, da SpaceX, estudando apenas um ano pelo curso Elite 1000. Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco da minha trajetória até a minha aprovação para vocês, os caminhos que eu percorri e como eu fiz para ser aprovado em apenas um ano. Bom, começando pelo meu ensino médio, eu tive o ensino médio bem fraco, eu nunca fui aquele ano que gostava de estudar, sempre tirava a nota mediana, ficava com a nota baixa e ficava de recuperação também. Mas eu sempre tive aquele sonho de ser militar e para isso eu sabia que eu tinha que estudar muito, não ia ser algo fácil, eu sabia que eu tinha que estudar, mas eu não tinha algo que me guiasse, não tinha quem me desse o caminho para ser aprovado, o caminho para estudar, o que estudar e qual concurso prestar. Bom, antes de conhecer o canal, antes de conhecer o curso Elite 1000, eu sempre tive a intenção de ser aprovado para a ESA, porque eu achava que eu não era capaz de ser aprovado na SpaceX por ser um concurso que exige um nível de estudo maior do que a ESA, porque tem mais matérias e um conteúdo um pouco mais aprofundado, mas eu achava que não era possível ser aprovado na SpaceX com o ensino médio fraco que eu tive. Bom, foi aí que eu conheci o canal do Tenente Águo Henrique, minha mãe enviou um vídeo para mim contando um pouco da história dele, da aprovação dele, que ele teve um ensino médio também bem razoável, não gostava muito de estudar, e foi aprovado na SpaceX em um ano, e eu tomei ele como exemplo, eu tomei ele como exemplo e vi que era possível também ser aprovado na SpaceX. Um tempo depois eu conheci o curso dele, o Elite 1000, pesquisando mais um pouco sobre o canal dele, eu descobri que ele tinha um curso, e aí eu decidi assinar junto com a minha família, eles me apoiaram para fazer a assinatura. Cara, assim que eu comprei o curso eu me surpreendi muito, porque diferente dos outros cursos na área, eles são focados exatamente na SpaceX, ou na ESA, que são os dois cursos que eles oferecem. E cara, eu me surpreendi também com a organização do site, do site do curso, porque eles separam as matérias por nomes e tal, então você pode começar do nível básico até chegar no nível da prova, você vai estar super avançado, porque eles tem mentoria, ou seja, tem aquela preparação mental também, para naquelas horas que você está pensando em desistir, você vê aquele vídeo e você fala, caraca, todo mundo que venceu está estudando, por que eu não vou estudar também? Entendeu? Então eles te dão uma preparação não só intelectual, mas uma preparação também mental, com o coach Maltama, também com o Thiago Henrique, tem lives também no curso, que também são essenciais, foram aqueles momentos que eu estava cheio de dúvida em alguma matéria, eu entrei na live e tirei a dúvida na hora com o professor, parecia até que eu estava em sala de aula. Então o curso foi essencial para a minha aprovação, também pelos simulados que tinham lá, eu fazia os simulados, acertava, ficava super empolgado para a prova, então o curso me deu um norte, o curso me deu um caminho para ser aprovado, porque é um curso excelente, os professores são ótimos, a organização do site, como eu disse anteriormente, é ótima, então ele te dá o caminho, mas você precisa fazer por você, porque a maior parte da sua aprovação vai vir de você. Bom, agora eu vou contar para vocês um pouco da minha rotina, como funcionava também, vocês devem estar um pouco curiosos para saber como era a minha rotina de estudos. Bom, no começo do ano eu elaborei um cronograma de estudos, o que eu estudar na semana, seguindo as dicas do Tiago Henrique, que tem lá no site dele. Bom, eu começava a estudar por volta de seis horas, acordava às seis horas da manhã, tomava o meu café e ia para a biblioteca que tem aqui perto de casa. Ficava na Elite 1000, vendo as aulas gravadas. Uma e meia eu ia para o meu curso presencial, que eu fiz aqui na minha cidade, e logo após o curso, que eu terminava umas seis e meia também, eu ia para a biblioteca, voltava à biblioteca e continuava estudando pelo Elite 1000. Sábado eu fazia alguns simulados também, baixava na internet questões para fazer, e domingo eu programava a minha semana inteira e descansava. Também o descanso é muito importante para você poder manter a sua cabeça no lugar. O descanso é tão importante quanto o estudo, entendeu? Não adianta você começar o ano num ritmo super intenso, porque vai chegar no final do ano, perto da prova, que você vai estar super cansado e não vai conseguir manter aquele ritmo. Pensa que o estudo é como se fosse uma maratona. Você tem que manter um ritmo cadenciado do início até o final. Bom, era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Desejo a todos uma boa prova esse ano, ano que vem. É isso, tropa. Brasil acima de tudo. Brasil acima de tudo.